Oi, gente. Tudo bem com vocês? Vamos ver quem está aí na live. Rodrigo Macena Figueiredo. Oi. Está aqui hoje porque é feriado, né? Dia dos professores. Aí você consegue vir. I'm sorry, guys. I have a throat throat. Ok. Rodrigo Macena Figueiredo. Happy birthday today. Thank you. Erika. Hey, Erika. Good evening. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo certo? Dá um oi aí, ó. Oiê! Hey, friends. Uh! Your friends. Vanessa. Hey, Vanessa. Sim, está todo mundo bem? Todo mundo está ouvindo bem? Ok, guys. Tell me what did you do the last... What did you do the last weekend? O que vocês fizeram no final de semana? Foi feriado na quinta-feira, para quem trabalha, sábado, foi o feriadão. E hoje também, então muitas escolas enforcaram, aproveitaram para enforcar, ontem, hoje, Sunday, Monday, Tuesday, and that's ok. E hoje é dia dos professores, thanks a lot guys, porque muitos de vocês me deram parabéns no Facebook, no Insta, por aqui. E eu fico muito feliz de ter vocês comigo, ok? Bom, ainda faltam dois minutos para a gente começar a aula. Enquanto a galera vai chegando, vamos colocando aí para mim, How was your weekend? Como foi o seu final de semana? Porque foi feriado, né? Então vamos lá, Antenor Pereira. Hi Antenor, how are you? Ok, gente do céu. Ok, ó, na aula de hoje, a gente vai falar, a aula de hoje está objetiva, né? Vamos lá, feriado, não sei se vocês querem aproveitar o restinho do feriado, mas é um conteúdo muito legal que eu preparei para vocês com relação a... Estou só esperando dar oito horas para a gente começar, tá, gente? Com relação a inglês de rua, né? Inglês que, às vezes, a gente não aprende na gramática, a gente não aprende em curso de inglês, a gente aprende mesmo na rua, no dia a dia, no uso. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Aproveitando que eu cheguei, acabei de chegar de Nova York, então foram semanas intensas lá, literalmente foi intensa. Foi uma viagem muito boa, mas eu fiquei muito cansada, porque foi muito intenso lá, é muito agitado, né? Diferente da Califórnia, que é mais... Mais brisado, assim. Mas hoje a aula vai valer a pena, assim como todas as outras. Então já aproveita seu bloco de notas aí, se você está no celular, aproveita um caderninho, um papel, para você anotar. Já anota suas dúvidas, coloca suas dúvidas aí para mim, para a gente falar tudo bonitinho no final. Ok? Antenor. Congratulations, teacher. Thanks, dear. Muito bom, muito bom ter vocês aqui. Bom, let's do it. Vamos lá, vamos começar? Então vamos? Vamos antes que comece a chover, né, gente? Porque chove, você sabe o que acontece. Então vamos lá. Antes da gente começar, vou pedir para vocês, ó, largarem o dedo aí no joinha. Vamos lá, vamos lá. Today is the day segunda temporada e eu vou só contar um segredinho pra vocês aqui, que a segunda temporada tá chegando no finalzinho hein gente, a gente vai ficar pra sempre fazendo today is the day, por isso que são temporadas, a gente tá na 19ª aula, foram 19 aulas semanais e já já acaba então gruda aqui pra você receber seus materiais enquanto ainda consegue assistir as aulas que ainda estão liberadas lá no site, mas de antemão já deixa o seu joinha aí, deixa lá, curte compartilha aí no seu Facebook no seu Facebook, no seu Instagram chama seus amigos pra assistirem aula de inglês hoje de graça ok? e vamos lá, larga o dedo no joinha aí, tá bom? Kleber chegou, parabéns Feliz das Professores Muito bom, Felipe Melo tá aí, hey Felipe, how are you? ok? todo mundo já curtiu, gente? todo mundo já curtiu? dá um joinha aí pra mim aqui nos comentários se você já curtiu, hein? tem que curtir essa aula, gente tem que curtir, hein? então tá bom Rodrigo falou assim ah não, já quero a 3ª temporada vamos lá, vamos que vamos pra 3ª temporada ups ok let's go vamos nessa? vamos que vamos? então tá bom quem tá preparado aí dá bota um sinal de fumaça aí nos comentários e eu tô fã assim porque eu falei pra vocês, né? que eu voltei do avião assim toda entupida mas tá tudo bem ó, Vanessa curtiu muito bom so let's go ó vocês sabem que aqui na nossa aula na Today is the Day eu gosto muito de trabalhar com vocês a parte prática da coisa então hoje a gente vai fazer o seguinte a gente vai trabalhar mão na massa, tá? eu vou ler um texto pra vocês esse material vai pro e-mail de vocês como toda semana vai com o listening então você que já é inscrito na Today is the Day você vai receber o listening com o áudio nativo eu vou ler com o áudio nativo de nativo desse texto que eu vou ler agora 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 quem vai ler sou eu, tá? eu vou ler pra vocês um texto e vocês vão me dizer qual é o título que melhor se encaixa nesse texto que eu vou ler então prepare o seu ouvido porque agora aqui é listening tá bom? claro que depois da aula você vai receber no seu e-mail você que já é cadastrado o material o exercício e eu coloquei lá o áudio com o falante nativo desse texto que é pra você praticar durante as suas rotinas de estudo tá bom? então vamos lá eu vou começar vocês entenderam o que é pra fazer eu vou ler duas vezes o texto e vocês vão me dizer nos comentários qual é o título que melhor se encaixa nesse texto nesse áudio tá bom? então vamos lá vou começar I can't believe I finally found my favorite earrings they were lost for such a long time I remember looking for them at school at home thinking I must have left them somewhere I left no stone on turn in my room too but they were just nowhere to be found look they were in the pocket of my jeans the whole time and I looked everywhere now I can wear them with my green blouse and this necklace I'm over the moon ok tudo bem gente tudo bem até agora vocês estão aí sobreviveram vamos lá eu vou ler mais uma vez tá bom? não não eu vou ler mais uma vez e dessa vez eu vou ler pausadamente pra poder dar tempo de vocês processarem mas eu quero que vocês escrevam aí nos comentários como foi essa primeira experiência de listening o que que vocês quantos por cento assim vocês conseguiram captar vamos lá vamos fazer isso coloca aí nos comentários quantos por cento você conseguiu captar entender mais ou menos se foi difícil se foi fácil coloca aí pra mim Vanessa repeat please yeah Vanessa eu vou repetir João Godel hey João how are you? Kleber ó Kleber foi forte ok então vamos lá conta pra mim como é que foi vocês ouvirem esse texto quantos por cento vocês entenderam trinta por cento cinquenta noventa ó que legal porque eu vou pedir pra vocês me darem o melhor título que se encaixa pra esse texto se é I love my pink blouse my favorite earrings or I'm just crazy ok? então vamos lá eu vou ler mais uma vez e dessa vez eu vou ler pausadamente tá bom? ok I can't believe my jeans my jeans the whole time and I look everywhere now I can wear them with my green blouse and this necklace I'm over the moon mais fácil agora né gente? então vamos lá qual é o título desse texto a primeira opção I love my pink blouse a segunda opção my favorite earrings or a terceira opção the third option I'm just crazy o que vocês acham? o Rodrigo falou pra mim aqui que entendeu 70% e agora eu tô com uma vontade louca de te abraçar Rodrigo porque é muito bom você entender 70% a Vanessa entendeu 60% também muito bom eu fico gente eu fico muito feliz sério eu quero dar um abraço assim coletivo em vocês a Vanessa falou que o título do texto que melhor se encaixa é o my favorite earrings o que vocês acham? alguém concorda? alguém discorda? alguém sem corda? ai ai ó João my favorite earrings ok quem dá mais? quem dá mais? I'm just crazy ninguém quem dá mais? quem dá mais? Rodrigo o que você acha? qual é o título desse texto? desse né? desse listening aí vamos lá vamos lá Rodrigo my favorite earrings ok my favorite earrings Cláudia Queiroz my favorite earrings meu Deus todo mundo vocês estão um copiando do outro vocês estão achando que é isso mesmo Kali hi Kali hi eu também quero te abraçar oh meu Deus do céu my friend ok vamos lá gente eu vou passar para o texto escrito agora para a gente descobrir qual é o melhor título tá bom vamos lá esse é o título esse é o texto né reading and listening so I can't believe I finally found my favorite earrings ou seja eu não mal posso acreditar que eu finalmente encontrei meus brincos o que? favoritos esses aqui inclusive são meus brincos favoritos eu ganhei de dia dos namorados they were lost for such a long time eles estavam perdidos oh they were lost for such a long time I remember looking for them at school and at home ou seja eu me lembro de procurá-los na escola e também em casa thinking I must have left them somewhere pensando que eu esqueci deixei em algum lugar I left no stone unturned in my room too agora essa expressão aqui I left no stone unturned significa é uma expressão na verdade de rua é uma coisa que a gente fala no dia a dia que significa when you search for something everywhere quando você procura por alguma coisa em todo lugar tipo eu não deixei nenhuma pedra sem virar tipo eu revirei tudo então essa foi a expressão que ela usou so eu revirei tudo eu procurei tudo no meu quarto mas but they were just nowhere to be found eles não tinham onde encontrá-los não dava pra achar aí ela fala assim look they were in the pocket of my jeans the whole time eles estavam no bolso da minha jaqueta o tempo todo and I looked everywhere e eu procurei tudo now I can wear them with my green blouse and this necklace então agora eu posso usá-los com a minha my blouse green minha verde and this necklace e esse cordão e aí eu quero chamar a atenção de vocês que quando a gente fala usar alguma coisa no sentido de roupa ou de vestir ou de óculos coisa que você coloca em você a gente não vai falar use a gente não falaria aqui now I can use them with eu vou usá-los com não a gente vai usar o verbo to wear que significa vestir né então assim agora eu vou só que na hora de traduzir a gente não vai traduzir como vestir vai sendo de usar so now I can wear them agora eu posso usá-los né com o verbo to wear with my green blouse e aí no final ela fala I'm over the moon tipo ai estou tão feliz I'm over the moon é uma expressão também é um idiom ok então vamos lá vocês acertaram o título realmente era esse mesmo my favorite earring so yay congratulations that was very nice muito bom muito bom é e aí eu quero saber de vocês quem já conhecia essa expressão to leave no stone unturned to leave no stone unturned ou seja mexer em tudo revirar procurar em todo lugar por exemplo se eu falo assim pra você find the missing money leave no stone unturned ou seja encontra o dinheiro que você perdeu não deixa nada sem revirar tá ou seja search everything and everywhere procurem tudo em todos os lugares ok então essa é a primeira expressão que a gente vai trazer aqui na aula que é o inglês de rua vamos dizer assim nosso idiomas que é justamente to leave no stone unturned então já anota pra você usar no seu dia a dia você que recebeu material por e-mail você vai ter essa expressão lá também e esse texto vai estar lá o texto e o áudio com o falante nativo pra você praticar tá bom beleza vamos passar pra próxima expressão se você não conhecia essa o Rodrigo não conhecia a Érica também não e a Vanessa também não pois é e é uma coisa que se a gente lê a gente até entende mas se a gente for falar se a gente não ouviu antes a gente não vai usar não adianta né então já anota aí que é pra você usar no seu vocabulário tá bom tô sem fôlego né gente vocês sabem porquê tem um motivo especial comprimindo meus pulmões ok bom vamos pra próxima expressão que quem já ouviu falar ou já leu alguma coisa do em deixa eu mostrar pra vocês quando a gente tem dúvida da pronúncia de alguma coisa daí vocês podem pensar teacher mas é a gente já sabe o que a gente vai fazer a gente vai lá no dicionário Cambridge e vai colocar a palavra que a gente quer que eles vão dizer pra gente como se pronuncia né então vamos lá eu vou fazer ao vivo aqui com vocês pra gente poder ver ó opa não sei se deu pra ouvir ai gente já tô botando na frente o fone tá aqui tá bom cahoot cahoot então já sabe Cambridge dictionary pra você ter na sua pronúncia ou quando você não souber a pronúncia de uma palavra so cahoot in cahoot they are in cahoot vocês estão vendo vocês estão vendo aqui né tá tudo bem na tela tá tudo certo they are in cahoot they planned the robbery together ou seja eles planejaram roubo assalto juntos ou seja they are secret partners quando eu falo que alguém or somebody or two people are in cahoot they are like in secret plan they are like secret partners eles são parceiros secretos então assim eles estão em conchavo eles são parceiros secretos né por quê porque eles planejaram assalto juntos so to be in cahoot outro exemplo I can't believe they are in cahoot ou seja eu mal posso acreditar que eles estão de conchavo que eles estão de segredinho né that they are secret partners in close often in secret conspiration or cooperation with someone ou seja tá em conspiração com alguém lá né eu falei em inglês aqui or they are in an alliance or in a partnership quando eles estão num acordo numa aliança né ou numa parceria então in cahoot ou seja tá em parceria ok então já anota aí vocês já já estiveram em parceria secreta com alguém na escola ou no trabalho eu acho que já hein eu acho que eu já vamos pro próximo vamos pro próximo tá a próxima expressão que essa essa é muito legal e essa tem a gente tem algo muito parecido em português em inglês é I screw loose I screw loose então coloca aí pra mim coloca aí pra mim por favor se vocês fazem ideia do que que significa essa expressão I screw loose I screw loose tem algo muito parecido em português não vou falar ainda eu quero saber se vocês conseguem pensar em alguma coisa qual a expressão que a gente tem em português que lembra a screw loose em inglês então coloca aí nos comentários pra mim enquanto isso que eu vou ler os exemplos que eu trouxe esse é muito legal e eu já ouvi usando bastante isso é legal né vou ler de novo it's boiling hot and he is wearing a thick coat he has a screw loose ok outro exemplo honestly I think you have a screw loose you are going to freeze ok honestly I think you have a screw loose you are going to freeze ok então vamos lá que expressão é essa gente que idioma é esse o que isso significa a screw loose when somebody or someone is a screw loose what does it mean ok vamos lá a screw loose deve estar um pouco tendo um pouco de delay aqui no na transmissão mas eu vou esperar vocês responderem tá bom então vamos lá Rodrigo falou que sempre did not também não que ouviu ok então vamos lá gente contem pra mim que com qual expressão em português a screw loose parece vamos lá vou colocar aqui pra vocês ó tô anotando ó o Kleber falou falta falta parafuso né as pessoas falam falta parafuso verdade as pessoas é isso mesmo Kleber as pessoas falam assim nossa meu você tem um parafuso a menos né ixi não liga não esse daí é parafuso solto esse eu já ouvi também no Rio a gente fala nossa você tem um parafuso a menos você tá com um parafuso solto não liga não ele ainda tem um parafuso a menos sabe falta um parafuso ó o Rodrigo falou não tenho a mínima ideia seria algo tipo você está louco tipo isso é isso na verdade so it means he must be crazy se eu falo assim ó he has a screw loose eu tô querendo dizer o seguinte he must be crazy deve tá maluco deve tá louco né outro exemplo when you are slightly or eccentric or mentally disturbed when you are mentally I mean disturbed you know mentalmente meio doidinho meio distorcido das ideias como diz a Erica ali ó você tá doido você tá doido você tá maluco e aí em inglês eles falam essa expressão screw loose so it's boiling hot ou seja cara tá muito calor tô derretendo and he's wearing a thick coat e ele tá vestindo um casaco grosso he has a screw loose meu he must be crazy you know deve tá louco e a mesma coisa embaixo honestly I think you have a screw loose honestamente eu acho que você deve tá doido you are going to freeze você vai congelar tipo a pessoa deve tá um frio doido e a pessoa de camisetinha ou sem camisa enfim ok então anotem essa que essa realmente é muito legal ok mais uma não, não, não não peraí não é mais uma não eu quero saber se vocês já ouviram essa expressão em algum lugar em inglês I screw loose in cahoots tudo que a gente viu hoje vocês já viram essas expressões em algum lugar tem alguma delas que você caraca Daiane essa realmente eu vou anotar porque eu vou usar deixa aí nos comentários enquanto isso eu vou passar para o próximo slide tá bom? ok ah, essa também é muito legal ó shooting shooting fish in a barrel shooting fish in a barrel né tá com um delayzinho mesmo tá com um atraso mas eu vou eu acho que acho que tá com algum atraso vamos ver aqui nos comentários ó Érica falou nunca ouvi nenhuma das duas apenas over the moon e uma música é over the moon é bem conhecido verdade Vanessa nunca tinha visto nenhuma teacher muito bom muito bom então já anota gente que é para vocês usarem tá bom? anotem opa para usarem depois ok ok vamos para mais uma mais uma expressão one more idiom ok então vamos lá shooting fish in a barrel essa também é muito legal a gente olha assim de cara a gente não entende mas quando a gente lê o contexto fica bem fácil de entender então olha só selling ice at the beach is like shooting fish in a barrel everyone is hot and thirsty ok so it means that it is guaranteed it's ridiculously easy ok tipo é quando alguma coisa é ridiculamente fácil quando alguma coisa é garantida você pode usar shooting fish in a barrel it's like shooting fish in a barrel né eu não vou traduzir a expressão o idiom mas tem esse significado então aqui no exemplo é selling ice at the beach is like shooting fish in a barrel ou seja vender sorvetes né gelos coisas geladas at the beach na praia is like é como shooting fish in a barrel né então fala de acertar o peixe lá enfim tem todo um contexto mas a ideia significa essa tipo é ridiculamente fácil é garantido mamão com açúcar vamos dizer todo mundo está com calor e com sede e aí a Erika está falando it is easy peasy lemon squeeze é verdade tem essa também muito bom Erika outro exemplo playing this game is easy jogar né esse jogo é fácil it's like shooting fish in a barrel it's like shooting fish in a barrel ou seja é garantido é mamão com açúcar é fácil fácil molezinha ok então é mais uma aí que eu quero que vocês anotem porque de vocabulário passivo a gente pode até entender mas de vocabulário ativo que é quando as suas coisas partem de vocês se vocês saem no seu inglês enquanto você fala com alguma dessas expressões você já subiu no nível aí no mínimo os 30% tá bom então anotem essas expressões e comecem a utilizar ok combinado 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 então vamos lá essa do shooting fish acaba que no contexto a gente acaba entendendo mas ela é uma que a gente só vai usar por quê porque a gente tá ouvindo aqui na live aqui na aula não é muito bem hey Sérgio how are you ok vamos lá gente para o próximo slide e aqui agora eu tenho um aviso para vocês na verdade eu tenho um pedido para vocês tá eu enviei para o e-mail de vocês não enviei mentira eu vou enviar eu vou enviar porque hoje dia tá corrido eu cheguei tive que jantar porque eu não posso deixar meu fico fome e eu não consegui mandar o e-mail porque eu mando oito horas certinho para vocês né eu vou mandar no e-mail de vocês um exercício tá para quem já é inscrito na live na Today's Day se você não é se inscreva né põe lá seu nome e o seu e-mail e aí nesse material eu tive o cuidado de colocar esse texto certo dos earrings coloquei o áudio com o falante nativo para vocês testarem para vocês treinarem no seu listening se você já acompanha Today há algum tempo ou se você já conhece o blog você vai ver que lá eu tenho um passo a passo para você treinar o seu listening com material que se chama áudios para aprender inglês então você vai usar aquele passo a passo e vai testar vai treinar o seu listening durante essa semana com esse material que eu vou deixar nos exercícios tá bom além disso eu deixei atividades para vocês então para esse texto dos earrings eu fiz outras perguntas que é para vocês escreverem mesmo que eu quero que vocês pratiquem o writing a escrita então eu faço perguntas para você responder na sua atividade então perguntas por exemplo where did she find the earrings onde ela encontrou os brincos e aí vocês vão ter que explorar o texto para poder escrever né e ao mesmo tempo trabalhar essa interpretação é isso que eu preciso de vocês eu não tenho como estar do lado de vocês para poder fazer isso pegar na mão de vocês mas eu preciso que vocês se comprometam e essa semana ou amanhã ou quinta ou sexta já façam esse exercício para tirar da frente e para praticar porque se vocês deixarem para depois não vai adiantar nada né gente além disso nesse material que eu vou mandar eu deixei um outro exercício falando sobre gírias em inglês abreviações em inglês e aí para não deixar vocês sem material de base no blog eu escrevi um artigo muito completo chamado gírias em inglês que você precisa saber então você vai lá nesse link é só você ir na lupinha colocar gírias em inglês que você precisa saber que o artigo vai aparecer tem uma videoaula tem uma tabela com várias abreviações em inglês com várias coisas que você pode escrever no whatsapp no instagram enquanto conversa com um amigo na internet para não precisar ficar escrevendo a palavra inteira sabe assim a frase inteira você põe só umas três letrinhas e já está resolvido então tudo isso eu deixei pronto no blog que é esse artigo que eu estou mostrando aí na tela gírias em inglês que você precisa saber então você vai ler esse material e depois vai responder o exercício que eu fiz para vocês tá bom e aí vocês vão testando e à medida que vocês foram deixando mensagem para mim no instagram ou para seus amigos no whatsapp ou o everest vocês vão testando vão colocando essas gírias que é para não esquecer tá bom eu vou compartilhar minha tela aqui não dá para compartilhar minha tela aqui eu achei que eu fosse conseguir compartilhar minha tela mas o artigo é esse gírias em inglês que você precisa saber ó é esse aqui ó dando para ver ó tem uma videoaula e aqui embaixo tem várias coisas falando tem a primeira tabela depois tem outra tem material de apoio tem explicação gente para tem muita coisa nossa nossa eu estava empolgada eu escrevi bastante tem muita coisa então qual é a ordem que você vai fazer isso você vai pegar vai fazer a sua prática de listening com texto e com listening nativo que eu deixei lá depois você vai ler esse material que está também lá no exercício eu deixei o link lá então você pode simplesmente clicar em cima lá do link que eu deixei vai ler o artigo e só depois vai fazer o exercício desse artigo tá bom essa é a a ordem que eu gostaria que vocês seguissem para vocês praticarem o que a gente trabalhou aqui na aula de hoje praticarem listening e também interpretação de texto e writing olha quanta coisa vocês não estão praticando em apenas uma aula a diferença é que nessa aula vocês vão ser os responsáveis pelo aprendizado de vocês eu preciso que vocês façam isso depois vocês podem me mandar o exercício para eu corrigir mandando um e-mail que fica mais fácil para eu visualizar e eu dou o feedback para vocês combinado assim ok ok deixa eu ver os comentários de vocês Rodrigo combinado Erika teacher posso te mandar uma sugestão de vídeo for sure claro o melhor blog do mundo miss you teacher como eu amo essas aulas ai gente I love you guys eu amo vocês vocês são os auge da minha semana ó vai vai ok guys quero saber se vocês têm alguma dúvida o que vocês acharam da aula de hoje e eu quero saber aqui quem se compromete a fazer o exercício que eu vou mandar no e-mail de vocês gente eu gente presta atenção eu fiz esse exercício eu preparei esse material no final de semana eu voltei de viagem louca da vida gripada podendo estar dormindo igual aquele pessoal que vende balinha no ano poderia estar roubando matando não sei o que não sei o que eu estava aplicando uma metodologia de ensino no exercício para vocês e vou mandar no e-mail de vocês então eu preciso que vocês se comprometam e façam a atividade tá bom e mandem para mim eu quero saber aqui quem que vai fazer o João falou que vai fazer só o João vai fazer né João vai fazer cadê a caneta peraí que eu vou anotar e vou cobrar tá bom vou falar assim ô João cadê seu e-mail cadê suas respostas quem mais vai fazer eu preciso o João se comprometeu o Rodrigo também só que o Rodrigo entrega três meses depois mas ele faz brincadeira ele vai entregar essa semana quem mais Vanessa Sérgio Kali Kali vai também muito bom gente a gente precisa se comprometer Mateus Silva hey Mateus how are you inclusive obrigada pela sua dedicação ah tá tudo bem se vocês terem exercício tá tudo bem né eu vou é bom vamos ver também quantas pessoas vão fazer exercício quem sabe eu não mude de ideia né e não pare a estudei mas a gente já tem 19 aulas semana que vem vai ter aula tá gente não tô falando eu não tô encerrando a TZD hoje aqui assim sem mais nem menos semana que vem vai ter aula às 8 horas também mas já tem data pra terminar essa temporada já tem o número X de aulas tá bom então se você ainda não é cadastrado é só ir no blog colocar lá o seu nome e o seu e-mail que aí você vai começar a receber os exercícios e o material de apoio de todas as aulas semanais tá bom no blog eu deixei liberada as aulas 1 e 2 é deu em branco aqui não sei quem já ficou grávida aí se a pessoa fica meio retardada esquece as coisas né esqueci cabeça de bosta né mas tá bom é mas eu vou deixar aqui o link pra quem tá chegando agora todaylead.com ó esse aí é o link tá bom daí vocês deixam lá o seu nome e-mail pra vocês começarem a receber o material tá a Erika ó o Sérgio vai se cadastrar Sérgio se cadastra não é cadastrada ainda menino vamos lá faz um vídeo sobre o que as cores significam em inglês mas elas não possuem significado ah legal legal Erika pode deixar pode deixar eu vou anotar Luan chegou Luan chegou gente no final da aula o que que eu vou fazer com o Luan o que que eu faço com esse menino ô Luan depois você assiste que eu vou deixar a aula gravada essa aula vai ficar salva até domingo só tá bom domingo dia 20 e 20 dia 20 tá bom é Erika pra fazer esse vídeo teacher ah ok nossa obrigada Erika I'm ok Matheus antenou falou pra minha esposa Tânia alô Tânia how are you esse cadastro é aquele do e-mail ou do blog é é o que tá no blog desse desse link que eu mandei aí tem lá especificamente uma página só da Today's the Day com todas as aulas lá algumas estão bloqueadas algumas estão liberadas e a de hoje vai ficar liberada até domingo também tá bom é muito bom Fábio Souza eu fico pensando como um canal maravilhoso desse só tem 28 mil inscritos desejo muito obrigada Fábio eu fico uma coisa me perguntando também isso sabe eu fico de verdade mas sabe o que 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 eu que que eu que que eu que que é ótimo né eu preciso que vocês compartilhem esse canal com seus amigos compartilhar no Facebook vai lá aproveita me marca também no Instagram vai lá aproveita me marca também e fala assim gente siga esse canal aqui dá um inscreva-se aqui inclusive vocês viram gente onde eu fui parar me convidaram fui convidada pra conhecer o YouTube Space lá em New York ai gente eu tava em Nova York no YouTube Space e foi muito bom foi muito legal e gravei lá uns 3 ou 4 vídeos pra gente aqui pro canal é e eu fiquei muito feliz quem me acompanha no Instagram viu a minha felicidade né lá muito bonito infraestrutura maravilhosa e foi bem legal foi um dia muito bom teve workshop teve conversas network e eu gravei e tinha um estúdio só pra mim meu nome tava lá e tinha não ele tinha um português lá que um português de Portugal que falava português ai ele viu meu nome e começou a falar português eu falei assim pra ele ah mas como é que você sabe como é que você sabe assim ele ah é porque eu ouvi Daiane Ribeiro eu falei deve ser brasileira ou de Portugal eu falei ah tá ele já falou com ele que já teve no YouTube Space do Rio eu falei que eu também que eu sou de lá aquela coisa toda e foi bem legal Luan perdão pelo meu atraso ai Luan Luan ok thank you Erika thanks a lot teacher ok guys espero que vocês tenham um excelente noite um excelente dia vou pedir pra vocês fazerem atividade teve gente ai que falou nada ficou quieto com cara de paisagem mas eu vou pedir pra vocês olharem o exercício que eu vou mandar no e-mail de vocês tá bom até amanhã eu mando isso tudo pra vocês pra vocês estudarem então corre quem não tá inscrito se inscreva porque enquanto eu não tiver enviado o e-mail quem se inscrever até a hora que eu mandar o e-mail consegue receber depois não vai conseguir mais e vocês sabem que só quem participa da aula recebe o quem é inscrito na hora da aula recebe o material né então eu espero de coração que vocês tenham gostado não deixa de se inscrever no canal né gente então tá bom seguir a Today lá no Instagram no Facebook e por favor façam a atividade qualquer dúvida que vocês tiverem manda no e-mail hi arroba today lead.com que eu vou lá responder pra vocês é mais fácil eu responder por lá do que pelo Instagram ok so guys muito obrigada por estarem aqui comigo até agora tenha uma excelente noite pra quem é professor aí happy teacher's day yay feliz dia dos professores bye bye